O que é a deputada Soraya Santos? Padronização de tamanho de peças de vestuário, tamanho de roupas. O relator da proposta, deputado Marcos Reatec, do Amapá, acha que abre aspas, a ausência de um padrão de modelagem e denumeração de peças do vestuário constitui um problema, tanto para consumidores quanto para comerciantes. Fecha aspas. Tamanho de roupas é assunto estritamente privado. Eventuais regramentos só poderão ter legitimidade ser instituídos por entidades de produtores. Assim mesmo, só obrigando seus filiados. O projeto não tem propósito. Até a próxima.